A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo brilhar sem chama. Obtende-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Há um ano que abriu na Rua do Bom Sucesso, no Porto, a Galeria Cor Espontânea. Propriedade de Fernando Baganha, o espaço pretende ser o mais abrangente e pluralista possível. Recebe assim trabalhos dos mais variados artistas, mas há um muito especial. Principalmente Júlio Reisende. Somos exclusivos do Júlio Reisende. Exclusivos do Júlio Reisende, quer dizer que ele só expõe aqui? Só expõe. Quer dizer, o Júlio Reisende trabalha para nós. É evidente que pode haver um ou outro trabalho que esteja noutra galeria, mas só trabalha para nós. Para além da sala dedicada a Júlio Reisende, as restantes dividem-se entre artistas consagrados e jovens revelações. De forma a adequar-se às exigências do mercado, a Galeria Cor Espontânea tem obras para todos os gostos e para todos os bolsos. Neste momento estamos com uma exposição de Natal, com algumas obras, principalmente cirografias, a um preço acessível, para esta altura. E obras de Orlando Pompeu, também com preços acessíveis, Laranjo, Vítor Costa e muitos mais. Mas tal como a obra não se esgota na tela, a galeria também não se esgota entre quatro paredes. Homenageando o mestre, a Galeria Cor Espontânea saiu à rua no passado mês de novembro. Fizemos no dia 6 de novembro, na Alfândega do Porto, uma exposição da Ribeira Negra, que tinha a ver com os 150 anos da Alfândega do Porto e os 93 anos do mestre Júlio Reisende. Apesar de os responsáveis não terem ainda definida a próxima exposição, o espaço continua sempre a albergar obras de jovens artistas e do mestre Júlio Reisende. Neste momento estamos com a exposição Natal, que a princípio vai até ao Natal. E depois, a princípio, só a partir de Março é que vamos fazer uma exposição. Mas ainda não está nada... ainda não se sabe qual é a exposição que vai ser. A Galeria Cor Espontânea abre portas de segunda a sábado, das 13h às 19h. L'Emerveille du Portugal continua a apresentar os melhores produtos aos melhores preços. Os nossos produtos são a garantia de uma seleção rigorosa e de um controle de qualidade permanente. L'Emerveille du Portugal, o supermercado eleito pelos portugueses. Em Herblais-Chal, na região parisiense, em França.